Você é bem vinda aqui, a casa é sua Apareceu minhas bênçãos, feliz ano novo mais uma vez minhas bênçãos Como vocês passaram ano novo, aqui a gente passou bem para a glória do Senhor Jesus Contemplando a glória de Deus e eu creio que vocês estão bem, né minhas bênçãos Imagina onde eu estou aqui, minhas bênçãos, esse sol maravilhoso, né Estou aqui no espaço de lazer, minhas bênçãos, comemorando mais uma primavera da minha filha Evelyn Reunindo a família, estamos aqui passando um dia maravilhoso, agradável para a glória de Deus Que Papai do Céu nos contemplou, minhas bênçãos, nesse dia tão especial, né Que é 3 de que, de que? De janeiro, minhas bênçãos, de 2024 Estamos aqui, minhas bênçãos, contemplando, se alegrando, né Nesse lazer maravilhoso que Jesus contemplou para dar de presente a minha filha Evelyn Estamos todo mundo junto Daqui a pouquinho vocês vão ver a gente aqui festejando essa data maravilhosa Vamos embora ver esse ambiente, vamos deixar de conversa Vamos embora! Vou mostrar, minhas bênçãos, um espaço maravilhoso, né Que a gente está aqui lindo, um lazer, uma natureza maravilhosa Um canto maravilhoso Se você quiser, né, festejar, comemorar uma data maravilhosa Uma data festiva, uma data especial Venha para esse lazer aqui que é maravilhoso, minhas bênçãos Vamos embora ver esse cantinho maravilhoso Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Tchau. 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 Se junta todo mundo. Tchau. 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 Tchau.